A gente se conheceu nessa virada aí dos anos 80 para os 90, quando eu morava no Rio, e eu acho que uma das minhas medalhas, quando eu me senti acolhido no Rio, foi quando eu consegui te apresentar um boteco que você não conhecia em Copacabana. Lembra disso? Um pastel espanhol ali e tal. Falei, cara, eu acho que agora eu posso dizer que eu estou próximo do Rio de Janeiro, né? Qual é a primeira faísca que te fez ver Copacabana como esse lugar? Que é a sua praia, literalmente, artística, né? Como diria o Dom Juan, do Castanheda, que era um autor que na década de 70 ficou muito popular, todos têm seu lugar de poder. Então, Copacabana ali, principalmente um lido, posto 2 é para mim. Mas meus pais foram para o Leblon, eu fiquei exilado no Leblon ali, 4, 5, 6, nessa idade, 4, 5, 6. Mas aí quando eu voltei para Copacabana e fui para uma rua chamada Carvalho de Mendonça, ali perto do Copacabana Palace, aquela ebulição, cara, era no prédio, era na rua, era na praia, era na escola, entendeu? E uma mistura, o marginal tinha aquilo, tinha aquilo outro, tinha loja de macumba, tinha... E eu morava na rua que tinha 4 boates. 4? 4 boates. Então, o que acontecia? De madrugada, todo mundo jogava garrafa na rua, porque era aquela confusão. Era o mundo acontecendo. Mas ninguém queria mais dormir também, não. Eu queria ficar e jogando garrafa. E jogava garrafa literalmente? Não, literalmente, é garrafa. Tinha vidro mesmo, é garrafa. Aquele bombardeiozinho básico. Aí, de manhã, a gente varria a rua, ficavam aqueles cacos, eram troféus, e a gente batia para poder bater um gol pequeno, na ruazinha. Sei, jogar futebol. Aí chegava quem eram as goleiras. Quem? As meninas saindo das boates, né? As meninas saindo do trabalho, batiam a bola ali com você. Aí batiam a balinha. Aí a gente tinha aquele... Meninos com 9 anos, então tinham o horizonte. Que coisa erótica isso, né? Mas foi bom. E o jogo era bacana, era... Não. Rolava mesmo? Rolava bem, não. Era um boas.